Já se tornaram bem conhecidas, irmãos e irmãs que nos acompanham neste programa em tuas mãos, as três palavras do Papa Francisco para as famílias. Ele diz que no relacionamento familiar não pode faltar o gesto de dizer muito obrigado. Ser agradecido não é porque se convive como marido e mulher, como pais e filhos, que a delicadeza possa ficar esquecida. A gratidão sempre gera abertura de coração, alegria. Então dizer muito obrigado. Outra palavra que ele diz que é importante na vida do casal é dizer com licença. Com licença. Quer dizer, eu não posso invadir o coração da pessoa, não posso invadir a vida pessoal do outro. Eu tenho que dizer para ele com licença. É uma maneira suave, uma maneira educada e uma maneira mágica de entrar no coração do outro. Você pede. Como Jesus diz no Apocalipse, Eis que estou à porta e bato. Aquele que abre, eu entro e faço refeição com ele. A terceira palavra que ele diz que é fundamental no relacionamento familiar é me desculpe. Quando a gente diz desculpe, a gente está reconhecendo a própria falta. E nesse gesto de humildade, nós então quebramos as chateações, quebramos a resistência do outro que está magoado, a palavra desculpe, perdoe, faz com que o outro sinta que da minha parte há uma abertura de coração. Ele se desarma porque já não me vê como alguém que o acusa, mas como alguém que está diante dele reconhecendo a sua própria falta. E nesse reconhecimento, se gera então uma abertura e se reatam os laços. Vamos então, vivenciando estas palavras do Papa Francisco, as famílias, recomeçar cada dia essa beleza que é o relacionamento familiar.